E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje estamos de volta no A2Strip. Esse carinha aqui chegou perto de mim, pessoal, mandou assim, te conheço, um salve aqui pro inscrito... Eu espero que você goste muito dos vídeos e agora vamos lá porque aparentemente chegou aqui pra gente uma mega atualização com o carro do Batman, pessoal. Olha só aqui, ó, o carro do Batman. Mas o carro do Batman não é desse jeito. Mas de trás assim parece o carro do Batman, né, pessoal? Olha só, de trás assim, ó. Será que é um carro rápido? Eu não sei. Também temos aqui, pessoal, um disco voador. Isso mesmo, cara. Da última vez tinha um helicóptero, né, pessoal? Gastei muito Robux naquele helicóptero. Era basicamente igual a esse evento aqui e eu não consegui. Será que a gente vai conseguir aí, pessoal, o disco voador? É o que a gente vai estar descobrindo. Bora ver o que mais chegou aqui, pessoal. Skin crate aqui, ó. Tem um carrinho bonitinho aqui, ó, pessoal. É um carro conversível que fala, né, quando ele tem esse teto aí, que no caso é pra fora. Daí tem um dinheiro de carro, tal, tal, tal. Cadê o passe? Opa, tem 50 moedinhas aqui. E aqui tem o season pass, pessoal. E o carro é esse minuano, interessante. Mas eu sei que todo mundo aqui só quer ver o disco voador. Então, vamos lá, galera. Muito obrigado a todo mundo que comprou essa roupinha bem bonita. Tô indo lá colocar uns Robux e já vim aqui pra gente testar. Deixa eu ver aqui, pessoal, quantas vezes eu quero girar. Ahn, 10 giros custa 400? Vamos dar aqui, pessoal, 30 giros, pode ser? 30 giros, vamos precisar de 1.200 Robux. E bora ver se a gente consegue. E é isso, pessoal. Coloquei aqui os Robux. Inclusive, tá todo mundo do ladinho aqui, ó, fazendo pose pra foto. Pessoal, me desejem sorte. Porque pode ser que eu consiga o disco voador. Deixa eu falar aqui pra eles. E eu falei aqui, pessoal, que se eu pegar o disco voador, eu vou levar todo mundo pro espaço. Então, vamos lá, galera. 400 Robux. Eu espero que a gente consiga alguma coisa incrível. Qual é a chance? Ah, pessoal, é 8% de chance de pegar caixa. Oh, eu já peguei de primeira. Já pensou pegar o disco voador de primeira? Eu ia chorar. Mas não vai vir, não, pessoal. Infelizmente, não vai vir. Eu sei que não vai vir. Eu quero esse Viper, pelo menos. Pelo menos um carrinho Viper. Por favor, Joguinho. Ah, cara, ele me deu uma skin que eu já tenho, cara. Eu não acredito. E vamos lá, pessoal, que ainda tem 9 tentativas. Veio pra gente aqui uma skin. E agora veio outra skin diferente. E agora veio a mesma skin de novo. E agora é 150 moedinhas. E depois a mesma skin de novo. E de novo. E mais uma vez moedas, pessoal. E outra vez também. E mais outra. E acabaram todos os nossos giros. Bora lá mais uma vez, pessoal. Vou sair aqui, vou entrar de novo. E agora vamos girar pra ver o que nós vamos ganhar. Cara, eu vou tentar todo dia pegar esse disco voador, pessoal. Todo dia. Porque se a gente conseguir, vai ser muito da hora. Se bem que ele é muito feio. Mas pelo menos é um disco voador. E ele deve ser muito rápido. Ele deve viajar na velocidade da luz, cara. Pegamos aqui uma skin diferente agora, pessoal. Essa skin flame ali, no caso, vermelha. Mas o que a gente tá querendo é esse OP chest, né? Só que não tá vindo. Eu queria pelo menos aquele Viper ali, pessoal. Aquele carro novo. Parece um Camaro, né? Mas não tá vindo, gente. Só tá vindo tampinha e skin, cara. É porque a chance é muito baixa, cara. É 8% só de pegar o caixote. Ah, não. Não faz isso comigo, não, joguinho. E é isso. Não veio nem sequer, pessoal. Um baúzinho. E agora vamos pra nossa última tentativa. Pelo menos esse carro pra gente tá testando hoje, jogo. Por favor. Pelo menos o Viper, cara. É tudo que eu tô pedindo. E simplesmente, pessoal, não quis vir. Eu acho que esse aqui é o último giro. Então vamos lá. Olha isso. Galera, não tá vindo nada. Eu acho que agora esse é o último, vai. Por favor, só um baúzinho, vai. Não tá vindo, pessoal. E acabou. Todos os giros tá vindo, a gente não pegou nada. Vou tirar agora usando as moedas do jogo. Bora ver se a gente consegue alguma coisa, pessoal. A gente vai conseguir dar 12 giros aqui. E aí vamos ver o que vem, ó. Giramos aqui mais uma vez. Usando o dinheiro que a gente ganhou, no caso, girando ali, né. E vamos ver se vem. Tampinha de novo. Mais uma tentativa, pessoal. E veio aqui pra gente. Eu tô ganhando 150 tampinhas. E tô gastando 200 tampinhas. Eu tô ganhando... Eu tô gastando tampinha pra ganhar tampinha. É como se eu te... É como se, pessoal, eu falasse assim. Ah, quer comprar uma nota de 150 reais? Tá bom. Então me dá 200 reais. É isso que tá acontecendo. Se pelo menos fosse 200 por 200, pessoal, tava valendo porque a gente ganhava outro giro grátis, né. Mas, na verdade, não é assim que tá sendo, não. E não tá vindo nenhuma vez esse caixote. Olha só, pessoal. Tá de brincadeira. A gente só tem mais 5 tentativas, que é o que a gente tem tampinha suficiente pra tá girando aí. E... Olha só, pessoal. Tá de brincadeira, cara. Olha isso, gente. Não tá vindo nenhuma vez o caixote. Galera, vocês têm noção que a gente já girou mais de 30 vezes. Não, a gente girou mais de 40 vezes. E só veio 1 caixote. Sendo que é 8%. Então, pelo menos, 1 em cada 10 deveria vir, cara. Aproximadamente. Aí, finalmente. Finalmente. É pedir demais? É pedir demais? Manda o disco voador agora. Agora eu vou pedir muito mesmo. Manda pra mim esse UFO aí, ó. Manda, eu vou virar um alienígena. Manda pra mim, manda pra mim. Pelo menos um Viper. Por favor, joguinho. Pelo menos um Viper. Não manda skin. Não manda skin de novo, não. Eu não acredito, pessoal. Skin de novo, cara. Ai, que tristeza, galera. Ai, que tristeza. Vamos lá, nosso último giro agora, pessoal. Ai, que triste. Não acredito, pessoal. Não, calma lá. Eu já volto e a gente vai dar mais 30 giros aqui, fechou? É isso. Já estou de volta. Só que dessa vez, pessoal, eu vou esquipar a animação aqui. E só vamos comprar, beleza? Porque eu não quero ficar esperando. Já que demora tanto tempo assim pra eles mostrarem o que a gente ganhou, ó. A gente não ganhou nada, basicamente, ó. Tá vendo? Eu ia ficar esperando pra não ganhar basicamente nada. Daí, vamos lá. Mais uma vez agora, pessoal. Eu não tô acreditando que a gente não vai conseguir nenhum Viper, pessoal. Não tô acreditando. Olha lá, pessoal. Só veio o skin. É o que tá mostrando aqui, pessoal. Que só veio o skin, cara. Daí, agora, vamos comprar aqui a última vez. E... Alguma coisa? Tá vendo? Só veio o skin, galera. Ai, que tristeza. Vamos dar umas tentativas aqui nesse... Juro aqui, ó, pessoal. Quem sabe a gente consegue esse Skyline Cruiser. E se não vir, eu tenho outra coisa pra gente fazer, pessoal. Cara, não vai vir, galera. Impressionante como não vai vir. Não vai vir? Ah, eu já sabia. Já não veio. Tudo bem. Daí, agora, pessoal, nós viemos aqui pro novo modo. E estaremos pegando aqui, ó. Ah, não tem como pegar porque a temporada acabou. Ah, não acredito. Ih, pessoal, estou de volta. Acabei de estourar todo o limite do cartão de crédito. E agora, vamos lá. Em busca do nosso... Ufa, eu coloquei muito Robux aqui, pessoal. E agora, vamos lá. Ah, tá de brincadeira. Deixa eu esquisar a animação aqui, pessoal. Esquisar a animação porque eu não tô a fim de ficar esperando. Pra não vir nada. Ah, mas eu vou ter que esperar. Não vai ter jeito, pessoal. Não vai ter jeito. E nas primeiras 10 tentativas, não vieram nada de bom. Então, bora lá pra mais 10, pessoal. No caso aqui, vão ser 40 tentativas ao todo, pessoal. Ó, pegamos a minigun aqui agora, pessoal. Beleza, mas ao todo vão ter sido 100 giros, galera. 100 giros. A gente deu primeiro 30, depois 30 e agora 40, beleza? Não, pessoal. Agora foi 60, na verdade. Então vão ter sido 120 giros ao todo. A gente pegou minigun de novo, ó, pessoal. No LP chest apareceu aqui o texto. Daí, vamos lá agora. Mais giros. A gente já tá com 2.900 moedas. E agora a gente pegou o quê? Minigun de novo no LP chest. É 36%. Cadê? Manda o carro pra mim. Eu não acredito que não vai vir, pessoal. Mais uma vez, ó. Viper. Viper no LP chest. Não tá vindo. E agora é nosso último giro, galera. Eu não acredito. Como é que eu vou pagar o cartão de crédito? Eu não sei. Eu só queria um disco. O Viper. O Viper veio na última tentativa. Veio o novo carro. Conseguimos. Conseguimos. Eu não peguei o disco voador, mas conseguimos. Esse passe aqui, será que a gente pega, pessoal? Esse passe aqui, eu não sei se a gente pega esse negócio, não. Depois a gente vê, galera, porque eu preciso dar um jeito primeiro de ver como que eu vou pagar esses sobooks. Mas pelo menos pegamos aqui o Camaro. Galera, Camaro tem que ser que cor, né? Um Camaro amarelo. É o Bumblebee, pessoal. Equipamos ele. E agora, vamos viajar. Eu tô sem acreditar, pessoal, que a gente deu 120 giros pra pegar esse carro. Porque basicamente, pessoal, é 8% de chance de pegar o caixote. E depois, é 20% de chance de pegar o carro. Então assim, a chance é muito baixa. Mas olha só aqui como é o nosso Camaro. Será que o motor dele vai atrás igual de carro esportivo? Não, pessoal. Vai na frente. E olha só como é que tá ficando, galera. Olha o porta-mala dele. Não cabe nada aqui dentro. Mas tudo bem. Vamos terminar de montar aqui. Agora é só colocar aqui o combustível, pessoal. E agora vamos ver se realmente valeu a pena pegar esse carro. Primeiro a gente entra, sai. E aí entra e sai de novo. E a cor dele não mudou, pessoal? Ué, que estranho. Então tá, né? Eu acho que eu vou tá pintando ele, galera. Usando as nossas paintball guns, beleza? Só que no caso, eu só vou conseguir pintar de rosa ou de verde. Então vou deixar assim mesmo. Deixa eu puxar aqui rapidinho. Vamos pegar mais combustível aqui pra tá colocando nele. E vamos ver o quão rápido a gente consegue chegar no fim do mundo com o nosso novo carro. Já coloquei aqui mais combustível. Agora eu só vou tá pegando aqui alguns alimentos, pessoal. Que é a banana. Já vou tá levando. Vou ter que colocar no teto do carro porque não cabe nada nesse porta-mala, né? Minúsculo. Vamos pegar aqui também um hambúrguer, pessoal. Vamos colocar aqui no teto. E basicamente é isso. Agora vamos viajar, pessoal, e descobrir se esse carro aqui realmente é tão rápido quanto parece. Olha só, basicamente estamos aqui agora a 100 km por hora. O meu carro mais rápido que eu tenho, pessoal, ele chega a... O que que é isso? O que que é isso, pessoal? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Não, tá de brincadeira. Isso aqui só pode ser piada. Eu não acredito, pessoal. Sento e... Não acredito. Tá parecendo o carro inicial, cara. Não, tá de brincadeira. Porque a gente gastou tanto Robux pra pegar isso. Vamos fazer o seguinte. A primeira casa a gente para. Pega um motor diferente pra ver se vai ficar melhor nesse jogo... Nesse jogo, não. Nesse carro aqui, beleza? No caso, vamos colocar aí nele, pessoal, um motor nível 2. Nossa, olha isso, galera. Olha esse carro. Não acredito. 130 só. Eu tenho um carro que chega a 300. Olha isso, pessoal. E foi muito mais barato do que o que eu paguei nesse carro. Aí só falta agora. Ele tá gastando muito combustível, né? Não é possível que ele tá gastando. Ele tá gastando muito combustível pra andar nessa velocidade. A gente já tá aqui há duas horas, pessoal. E não chegamos nem nos mil metros ainda. E agora a gente precisa ter sorte pra encontrar aí uma garagem e torcer pra ter um motor nível 2 nela. Porque senão esse carro não vai prestar, cara. E opa, temos uma casa de dois andares ali na frente, pessoal. Cara, se tiver um motor ali eu vou ficar tão feliz. Ele pelo menos tem... Farol, né? Vamos ver, pessoal, se tem farol aqui em algum lugar. Farol, né? Em algum lugar. Não, não quero comprar rádio, não. Nem tenho mais Robux. Não tô achando farol, não, pessoal. Eita, tomei dano de alguma coisa. O que foi isso? Ah, foi um meteoro. Que susto. Vamos parar aqui rapidinho e ver o que a gente encontra aqui nessa casa. Só vou tá parando um pouquinho mais pra lá pra gente conseguir tá subindo aqui no telhado. E agora sim, pessoal. Bora conferir se aqui em cima a gente vai ter um motor. Não tem, mas tem pizza. Deixa eu soltar essa pizza aqui, ó. Que ela vai descer lá pra baixo. Essa maçãzinha que a gente come e essa daqui também. Isso daqui a gente leva pra eliminar os mutantes aqui de dentro da casa, pessoal. Tá vendo que tem uns mutantes aqui, tá vendo? Eita, pessoal. Daqui lá de lá também não tinha? Não, ele veio aqui pra frente, né? Mutantinho espertinho. Tá, deixa eu colocar isso desse lado de lá, pessoal, longe, ó. Que daí não vai levar o nosso carro, né? Eu acho que não, né? Ai, meu carrinho. Ainda bem que ele é pesado e não foi carregado por essa explosão. E agora vamos ver. Isso! Era tudo o que eu queria. E tá com o olho cheio. Eu não acredito. Era tudo o que a gente precisava. Olha onde o mutante voou, pessoal. Era tudo o que a gente precisava. Vamos descobrir se desse jeito aqui, esse carro pelo menos, ele vai deixar de ser assim, ruim. E agora vai passar a ser mediano, né? No caso ele vai deixar de ser péssimo. E talvez ele comece a ficar ruim agora, pessoal. Vamos ver. Se ele chegar pelo menos nos 200, já é um grande avanço, né? Vamos precisar também de farol, já que aparentemente ele não tem. Pelo menos eu não encontrei o botão de ligar, né? Daí eu vou estar deixando aqui. E de noite a gente liga caso precisar. Vamos verificar aqui o que mais temos nessa casa agora, galera. Hum, nossa, a gente tem dois motores. Eu não acredito. E ainda tem aquele negócio daquele evento antigo, daquele carro do exército, né? Mas basicamente era isso. Ainda tem muita comida ali, mas a gente já tem muita no carro. Então só vamos seguir nossa... Ah, pessoal, tem outra coisa. Calma lá. Deixa eu desligar aqui rapidinho. Vamos ver se ele tá gastando muito óleo. E também, pessoal, se ele gasta muita água. Deixa eu ver aqui. O óleo do motor foi pra quanto, hein? 3.9? Gastou pouquinho. Hum, 4.4 de água. Vamos precisar de radiador, pessoal, porque ele gastou bastante água. Vamos ver se tem radiador por aqui. Eu acho que não vai ter, não. Será que tem água em algum desses negócios? Esse aqui tem, mas tá um pouco e tá misturado. E esse aqui tem gasolina. Esse 0.2 de gasolina aqui eu vou pegar, pessoal. Vou colocar no nosso carro aqui. Basicamente é isso, né? Tem umas tampinhas aqui também, vou pegar. E agora sim, pessoal, vamos seguir viagem. Nossa, essa porta tá dentro do negócio de gasolina. E eu não tô conseguindo sair. Pronto, consegui. Agora é só a gente abastecer aqui, ó. A gente aperta aqui, ó. Prontinho, foi pra 0.2. Olha só, pessoal, como se voando uma porta. Não, não vou fazer isso. Eu tenho um carro aqui que é muito melhor. Pelo menos eu acho que vai ser. Daí vamos abaixar isso. Sentar nosso carro. Agora a gente liga. E vamos descobrir, pessoal, se ele ficou mais rápido. Gente, gente. Tem alguma coisa na frente aqui, carrinho? Tem alguma coisa na sua frente atrapalhando, carrinho? Não tem, não. O que que tá acontecendo com esse carro? Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Ó, pessoal, a velocidade que ele vai. Tá de brincadeira. Como que eles tiveram a coragem de soltar um carro desse? Olha só, pessoal. Olha como esse carro tá andando. Eu não acredito, pessoal. Não acredito que a gente gastou robux com isso. Deixa eu seguir assim, em linha reta, ó. Pra ver se ele consegue pegar a velocidade, pessoal. Cara, agora começou a ventania, né? A ventania vai ajudar ele. Olha como ele vai, pessoal. Ai, não acredito, cara. Olha isso, pessoal. Olha a velocidade do nosso carro, cara. 33. 34 km por hora. É a velocidade máxima. Eu vou voltar o caminho pra ver, pessoal. Se descendo o morro, ele consegue pegar mais velocidade, ó. Estamos a 40, 50. Mas aqui, até se eu desligar ele, ele vai conseguir acelerar, então. Deixa eu tentar virar agora pra tentar subir esse morro, pessoal. Prontinho. Vai, carrinho. Sobe o morro. Sobe o morro, carrinho. Olha a velocidade dele diminuindo, pessoal. Eu não acredito nisso, não. Eu não acredito. Deixa eu seguir a direção da tempestade pra ver, galera. Sinceramente, esse daqui, pessoal, é o pior carro que eu já vi na história desse jogo. Sério, eu tô impressionado com o quanto ele é ruim, ó. Vamos ver se pelo menos aqui ele pega a velocidade. Olha isso, galera. Olha isso. Aqui, no caso, é porque eu tô descendo o morro, entendeu? Daí ele tá assim, conseguindo acelerar um pouquinho mais. Só que se eu virar pra cima do morro, ele não vai conseguir fazer nada. Ó a velocidade diminuindo. Ó como diminui, pessoal. Ó, 90, 80. Não acredito que eu gastei Robux com isso. E, sinceramente, desse jeito aqui, ó, galera. Nem dá vontade de viajar aqui nesse jogo. Então, eu tenho um plano diferente pra esse carro. Eu vou jogar ele do precipício, pessoal. Quando tiver chegando perto, daí eu pulo de dentro dele pra mim não ir junto. Porque, é sério, eu nunca mais quero ver esse carro na minha frente na minha vida. Ele é péssimo. Olha só. Nem pra cair do precipício ele não serve. Tá, agora é só a gente pular aqui. A gente pula de cima dele. E... Pula! Não! Não! Eu caí junto! Nem pra cair do precipício ele não presta.